A gente vai receber esse projeto, será o melhor projeto da cidade do Patinho. A gente anda muito com muitas pessoas e a gente sente o olhar das pessoas que existe mudança. E aí, nós tínhamos preparado, o nosso grupo estava preparado para disputar a eleição. No momento que a deputada se encontra, ela é a única deputada da cidade do Patinho. E a deputada que tem agido sozinha, ela não tem uma credência de resolver o problema do aeroporto. E aí, gente, quando é para unir bem do próprio, tem que olhar o partido não. A deputada somou duas junto com o Quintão e nós temos a certeza absoluta que nós temos o melhor para oferecer para a nossa cidade e que esse projeto é um projeto vitorioso. Obrigado pela oportunidade. Cadê o nosso vice-prefeito aqui dessa cidade, do qual nós estamos a fazer, o projeto está junto. Quero saudar também o Sebastião Quintão, esse nosso candidato a prefeito aqui dessa cidade. Quero saudar a Ana Santos, que é presidente do Partido PHS. Saudar a Maria Zilda, que é presidente do Conselho da Mulher e Prós-Mulher. Quero saudar o Sebastião Silveira, presidente do PSPC. Saudar também o Célio Aleixo, presidente do TV. O irmão Nelson, que é presidente do PTC. Quero saudar o irmão Nelson, do PSC. Saudar o Luiz Márcio, presidente do PTC. Quero saudar o Eli Anderson Lima, que é presidente do PSDB. Saudar aqui a cada candidata, mulher, cada candidato maior. É esse projeto maior que elegeria Sebastião Quintão, elegeria Doutor Jesus Francisco, na Câmara Municipal de Patilha. E isso, gente, é matemática, como diz o Zinho aqui. Nós, o prefeito Sebastião Quintão, conversamos para que nós pudéssemos ter de rio. No meu entendimento, nós buscarmos a unidade. E por que me vergonhei nesse projeto a qual pude contribuir aqui na cidade? Nós não podemos deixar que pessoas venham, saqueiam essa cidade, que façam o que quiser com a gestão dessa cidade. Nós, péssima, que deixou a situação da gestão péssima, nós não fomos do outro. Não vamos admitir mais. Então, comecei a instruir. Esse não, esse não, esse lugar. Olhei por pesquisas, fomos olhar. E encontrei, conversamos, o Zinho foi um grande intermediador que já teve no PPP. É amigo pessoal do doutor Jesus Nascimento. E começamos a dialogar. Pesquisa, nós possamos unir força e que possamos ganhar a gestão dessa cidade. E eu sou grande, ouço das escolas públicas e estaduais, de encaminhar recursos para o hospital municipal, das relações que ele tem também. Desprendimento, porque precisar disso, ele não precisa. Eu sei que ele não precisaria. Mas ele, de todo o desprendimento e amor de ser envia a cidade e batia. É a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo tem em nossos corações. Eu quero pedir uma salva de palmas para um amigo meu, uma pessoa que teve enfermo, mas está juntamente conosco aqui. É o João Dornelis, que tem visto ele aí. É uma salva de palmas para o João Dornelis. Deus abençoe você, João Dornelis e toda a sua família. Em nome de Deus, você é um companheiro fiel que está conosco aqui. João Dornelis é um parceiro nosso. Gente, nossos companheiros do PSC estão juntamente conosco aqui. PSC, saia os problemas aí. Eu quero dizer para os nossos companheiros do PSC que a nossa chapa foi formada por 20 homens e 9 mulheres. Nós fizemos a colhegação na última hora com o PRB, o Partido 10, o Rio e o Sérgio de Conosco, e os candidatos do Elianos, que é o PSDB, é o 45. Então, ficou o PSC com 23 candidatos, ficou o PSDB com 5 candidatos e o PRB com o candidato que é o B. Então, gente, eu quero esclarecer para vocês que segunda-feira nós vamos entregar a última década ali. Está tudo certinho. Estivemos conversando com a Raquel ali agora. Tem muitos candidatos nossos preocupados, achando que está faltando documento, faltando aquilo. Mas nossa documentação está tudo certinho. Pode ficar tranquilo que Deus está nesse negócio, Deus está nesse propósito, que Deus até aqui tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando e nos dando vitória para a honra e glória do senhor Elianos Trito. O grupo do PRB. O que é deputado federal que a cidade tem, e o que ela pode contar, chama-se que é mais do que está. Como se não bastasse, eu cheguei lá na Universidade do Jair, e o Leonardo lá, eu falei, porque o colegiado de vocês existe, está todo mundo envolvido pela sociedade. Então, eu confesso, eu estou feliz de ter ouvido vocês, do nosso conselheiro, Jairinho, 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 todo mundo, Jairinho, de tudo, tudo de ruim, que é muito Jairzinho. O Jairinho, Jairinho, Jairinho. Quero também, uma salva de palmas para a deputada Rosângela Reis. e eu tenho certeza mas Deus permite as coisas acontecerem Deus permite vou dar um dado a vocês que pouca gente se abre quando eles foram a corretora das pessoas que me dirigiram nos últimos meses nós vamos lá que dizem para abrir a torre de vigília tinha que pagar e pagar Deus é nosso Senhor e Deus permitiu que acontecesse que acontecesse em Matinha para que nós voltássemos dobrar os joelhos por essa cidade quem tem caneta anote aí, já falei aqui, manda de novo 2 Cronis 7,14 se condicional o meu povo que é o povo, o povo escolhido de Deus arrepender dos seus maus caminhos pedir perdão dos seus pecados eu, o teu Deus olharei no céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra daqui, ó desapareceram ó 57 mil estava no caixa líquido não tinha uma continha para pagar para fazer desce zero mas eu não devia nada entraram 150 milhões de uma ação que nós ganhamos do tempo do jamil contra o Estado de Minas Gerais água impelestrada prostituta não deu mais cabelo joa batista a palavra da prostituta não deu mais do que o projeto de joa batista herói se colocou na cabeça não pagou na conta porque ele vive de dinheiro o jornal tem na sua o seu contato social lucro que tem a chance de ser casado mas ele é no presente o homem de Deus tem que ir ao deserto tem que ter sofrimento todos os homens de Deus foram ao deserto para virar potencial de Deus essa mulher passou com várias suas mãos eu disse a pastora Deus a revelação da sua vida você vai ser a única mulher de Deus que vai ser a vida obrigado ela sai aqui tem uma igreja que tem uma limpa escreveu o meu amor para vocês escreveu aí o filho meu amor ele disse você vai dar o pai ser a pessoa que acredita na gente não faz nenhuma diferença nós sabemos que a gente que dá a gente com Deus Jesus disse está aí o que que eu fiz doutor Jéssica está do meu lado sempre eu nunca dei um telefoneu para ninguém eu não preciso fazer mas eu tenho um Deus que velha por mim e pelo essas coisas eu queria arrepiar quase a mão na terra do lado dele meu irmão é tremendo mas diferente o sol do soldado vão ser diferentes porque essa cidade vai ser abençoada com o exército de oração que nós vamos levantar para guardar essa cidade não é um exército de presídio nem de decoradora é um exército de oração nós vamos relimpar esses homens e essa mulher o de joelho chora de tudo Deus no vazio milagre mestre de cidades por que que eu disse o reinamento de Deus todos os deputados da sociedade do PMDB estavam lá e todos os tatuais eu orei abençoando o Brasil e repreendendo as porcagadas que oprimam o Brasil voto de propriedade que o Brasil foi consagrado e eu te repreendido em nome de Jesus prostituição eu te repreendido em nome de Jesus idolatria dentiçaria juros altos corrupção droga de toda a natureza eu te repreendido em nome de Jesus e o presidente falou amém e eu não sabia o que ele fez daí pra cá era sete dias no dia primeiro de junho de 2005 o mês saou na primeira parada ali começou e você não ouvindo nada de mexer nos estádios de futebol nos aeroportos no D20 sabe que a montanha do direito você não ouvir nada ainda 30 casas você não tem jeito rumo rumo a rumo deixa eu levar aqui mas você não tem você não tem você não tem você não tem skate skate não é porque tem um jení na base no domingo de batalha e o outro que você tem que ter hoje o remoto doce o que você tem na verdade melhor você tem você sabe que eu não sei tem uns caras lá que falaram pra mim eu vou ver eles você vai lá de skate agora falei eu era estudar de promoção vai de um skate agora o outro morra de skate vai arranjar um jení pra botar eu tenho pai carnal mas tenho meu pai celestial e assim um beijo no coração de cada pai cumpra o seu papel de ser pai de estar ensinando teus filhos a andar no caminho do senhor e do brilho é dia dos pais então meu abraço a cada pai que está aqui escondido o seu pai neste momento você acabou de assistir toda essa plenária da chapa formada Sebastião então, Rosângela Reis e Dr. Jesus e a TV do Povo na cobertura das eleições 2016 e vamos agora a uma entrevista exclusiva com eles e os pré-candidatos nessa coligação para a Ipatinga